Eu conheci, na época eu treinava no Draculino, treinava MMA lá, Jiu-Jitsu. O mestre Draculino, nossa, me ajudou demais na minha carreira. Se não fosse ele, assim, não tinha alavancado, ele é MMA. Na época era até vale tudo, né? Nem tinha MMA ainda. Você chegou a lutar em ringue? Lutei, lutei em ringue. O MMA em ringue, né? Lutei, o vale tudo, né? O vale tudo. Valia tiro de meta, chutar a cabeça no chão, essas coisas. O Brasil faz, tinha essa regra? Não, né? Ele é a regra, mas o FT, né? Aí já teve essa formulação do MMA. É, já era mais usado ali. Mas tinha uns eventos, né, em Juiz de Fora, de vale tudo, em rings mesmo. Já havia evento, por exemplo, de vale tudo, eles construíram um octagon que não estava fixado no chão. Isso foi na cidade de Varginha. Então a galera trombava, batia na grade, era na quadra, o octagon andava. Se filmasse a torcida, você ia achar que era uma partida de tênis, né? Porque o pessoal ficava assim. E aí o pessoal teve que escorar, assim, pra rolar o evento legal. Meu Deus, mas é um perigo, né? Mas assim, é um pessoal pioneiro, né? Se você parar pra pensar, a coisa foi evoluindo por conta desse pessoal, né? Era tosco, realmente, mas eu acho que começou assim, né? As coisas foram melhorando na medida que você... Não, peraí, esse ringue tá andando ali, esse octagon... Esse tiro de meta na cabeça, isso não é legal, o cara não vai lutar mais. Tiago, você fala isso dessa parte meio tosca, o próprio UFC, a ideia, a concepção original, eu lembro de ter lido isso num livro oficial do UFC, a família Grace tinha umas ideias um tanto mirabolantes ali no UFC, que não colocaram em prática, não sei se vocês já ouviram essa história. Pra criar o... Criar um... O palco ali, né? O octógono... Em volta do octógono, teria uma espécie de... Eles colocariam água com jacarés de verdade, ó. Olha a loucura, pra ter uma parte estética aí. Pro cara não pé, pro cara não pular. Coisa bem muito tosco mesmo, bem midiático. Mas se botar um octógono lá, se botar uma grade ali, o cara vai pular, pô. Não, mas aí a gente põe lá uns jacarés, porque aí dá um... É uma pegada bem... Bem Mad Max, né? Dois homensentos. Um homensai. Bom demais, bom demais. Mas assim, concluindo rapidamente, o mestre, ele ia pra esses eventos, ringue de fogo, por exemplo, ele levava coquilha, levava um bucalzinho, eu lembro o bucal dele branquinho, velho, velho, velho. Foi o primeiro bucal que ele teve. Antes disso, não usava bucal, né? Ele chegava nos eventos, e eu ia com ele, né? Ficava lá e tal. E aí ele chegava e falava assim, ou, tô aí, se tiver uma luta pra mim, que nem futebol, pelada, de fora é minha. Quero entrar aí. Próximo. É. E aí casava, participava, e não era só ele, isso era comum, né? Rolava nos eventos. Mas aí eu imagino que o teu pai era aquele cara que todo mundo ficava assim, não. Ele ficava meio com medo. Ah, não, não é que não. Mas ele gostava muito de lutar, de participar, e... É um cara que sempre pregou muito esse lance de... Não, peraí, galera, isso aqui não é briga, é luta. É, sempre buscou fazer amizades... É, amizades ali com os adversários, e... E depois trocava ideia, daqui a pouco o adversário dele tava lá na academia treinando com ele, ou ele indo pra academia do cara, fazendo essa interação, uma coisa que ele sempre falou, Tiago, a gente precisa do outro. Aquele adversário que sobe ali na área de luta, é, a gente tem que ter muita gratidão, porque ele treinou, ele se preparou pra lutar com você, se ele não sobe, não tem luta. Se ele não sobe, você não vai ter a glória da vitória, e nem o aprendizado da derrota. Então respeite os adversários, valorize, né? Então eu cresci bebendo dessas águas aí.